E aí Olha lá, o magrelinho tá bravo O Chiru, o Chiru mijou na moto dele Se a sua pedra vai tacar, não vai tacar no Chiru Olha lá, eu vou atrás também, saci Olha lá, olha lá, agora vai dar merda Ai carai, vem no peságio Ai meu Deus Agora Olha o Chiru fugindo Olha lá, olha isso Olha, olha Ai carai Ai carai Ai 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 Não entendi nada Magranim vai te pegar Não entendi nada 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 Espera, esperou nove meses para nascer Graças, boa tarde Graças, boa tarde